Bom dia! Pois é, segundo dia aqui em Madrid E a gente, desculpa a cara de sono, mas assim A gente dormiu pesado, a gente dormiu acho que umas 9, 10 horas direto Sem abrir os olhos Porque a gente chegou mastigado no hotel ontem E falando em hotel, tem algumas coisas em hotéis Na hora de escolher um hotel que são importantes A gente sempre pensa em localização E localização é importante pra caramba sim Mas tem que ter um pouquinho de conforto, senão o negócio não vale a pena Não precisa ser nada muito 5 estrelas Até porque a nossa viagem tem sido Por enquanto as viagens do canal Maximizar são totalmente low cost Então pra compensar isso a gente pesquisa, pesquisa, pesquisa demais E a melhor maneira de pesquisar pra achar preço bom E hotéis confortáveis, bem localizados Através dos comentários As avaliações que você acha TripAdvisor, no próprio Google Vai lendo tudo, detalhes Todo mundo já ficou naquele hotel Aquilo ali é a melhor coisa pra você saber se o hotel é confiável ou não Claro que você pode dar azar Às vezes não tem como prever Mas normalmente funciona Funciona pra esse hotel aqui que é totalmente low cost Otimamente localizado e confortável Limpeza é importante pra caramba pra gente também O hotel é limpinho Só que como não tem café da manhã A gente fez o nosso café da manhã A gente comprou um pãozinho Olá, olá O queijinho tipo polenguinho Ali já não aparece porque tá com cara amassada de sono E uma surpresa agradável nesse hotel No corredor aqui tem uma máquina de café Que eu vou pegar daqui a pouco Então porque isso aí a gente não contava com isso E é sensacional Eu ia descer, comprar o café, voltar Mas sensacional Quem estiver curioso pra saber A gente fez a nossa reserva pelo Booking.com A gente sempre deixa o linkzinho aqui embaixo Se você usar esse link pra fazer a sua reserva Você contribui pro canal maximizar de alguma forma A gente ganha uma comissãozinha assim Mas comissão em comissão né O Booking fica feliz com a gente O Booking fica feliz, fica todo mundo feliz Não vou fazer propaganda do hotel aqui Mas quem quiser mais informações Pergunta aí num outro momento E aí eu falo pra você Agora eu vou lá pegar meu café Fui pegar meu café Compartilhar com vocês uma historinha Eu preparei a filmagem Filmei o corredor andando Fui na maquininha do café Filmei lá Ali o corredor vazio Não tinha ninguém Minha preocupação Se tivesse cheio de gente ali Não ia andar pra filmar Aí consegui Fui lá e tal Fui detalhezinho da moeda Botando Tudo perfeito Cheguei no quarto Falei com a Lívia Consegui pôr as imagens legais e tal Aí fui parar a filmagem Aí eu vi que não tava filmando O tempo todo não tava filmando E aí claro Camareira saiu Pessoal Não dá pra filmar mais Eu vou ver meu café Eu só posso dizer Que o processo foi todo sensacional E que eu peguei meu café E não vai dar pra mostrar Infelizmente Fica pra próxima Servi de trem Ah, super Da senhora Da mão da senhora Dona Lívia aqui Que eu surro pierdo Sem montaditos Ah é Tem sem montaditos aqui Claro, obviamente Em espanhol A gente foi no original Tomar café ontem Só pra compartilhar Falando sobre localização ainda A gente tá na Meiuca Isso aqui é a Gran Via Perto da Plata da Calhão Plata da Calhão Plata da Calhão Então vale muito a localização Mas sempre um hotel limpinho E com aquelas coisas Que eu tava falando pra vocês E essa região Região da Gran Via Tudo aqui Tem muito hotel Muita pensão Muito hostel Em prédios Lindos A Gran Via Tá toda em obras Quase né É um trecho Bem grande dela Que tá em obras O que é bom Porque Tem a ver com a modernidade Que a gente falou Mesmo com tudo histórico Os prédios bonitos Eles estão se modernizando Constantemente Coisa que algumas cidades Europeias não fazem E acabam parando no tempo Então Ponto pra Madrid Outro ponto positivo Pra Madrid É que nós vimos Até agora Por enquanto Na zona histórica Todos recolheram As De necessidade Os presentinhos Dos seus cachorrinhos E a gente acabou de passar Por uma primária De cinco andares Mas então Perdeu o foco por um minuto Lindos Ah tá E a gente viu Bastante gente Bastante A gente viu até a galera Tipo dog walker mesmo Passeando Com um monte de cachorros E o saquinho plástico Em cada guia Pelo menos Por onde a gente andou Aqui A gente não pisou Em nenhum Presentinho Aí enquanto a gente fala A gente pisa Não Vocês viram Outra coisa que eu achei Muito interessante A gente passou por diversas ruas E avenidas Grandes, enormes Pequenas E ruelas E acho que A maioria delas Muitas delas Tinha uma plaquinha Que escrito que ali Tinha vigilância Tinha câmera de vigilância Antes da gente vir pra cá Eu procurei algumas câmeras Ao vivo Pra eu ver Como é que era o movimento Na cidade Então algumas delas Estão disponíveis Turismo E outras É realmente Segurança da cidade A gente perguntou Nas informações turísticas Sobre a cidade de Madrid Se havia algum perigo Pra gente passear a noite Alguma rua E ele disse que não Que é uma das cidades Mais seguras que tem E que a gente pode passear tranquilo Só que assim Foras da manhã Vai ter uma galera Que já bebeu um pouquinho a mais E olha que a nossa referência É Porto Mas a gente se sentiu Super seguro A gente voltou Andando a noite Ontem Acho que era quase 10 horas Super tranquilo E a gente está E a gente está Numa região central Numa cidade grande Normalmente você sentiria Um pouco Estranho E aqui a gente não teve Essa sensação não Foi super tranquilo Vem o brasileiro na gente Vem, vem Tem muita gente Tem que ficar dentro Claro A gente fica atento Com mochila Quando a gente para o sinal A gente bota a mochila Para frente E tudo Mas a sensação geral É de segurança Assim Ali atrás É o prédio Metrópolis É isso? HD externo Confirma Metrópolis Agora apareceu Que bom E é um dos símbolos Aqui do I Do Porto Os símbolos de Madrid Isso Considera praticamente Uma atração turística É E isso Como vocês veem A obra rolando Ali atrás Em todos os lugares Na verdade E muito trânsito E muita moto Muito turista Muita moto Não sei se a gente já falou A gente falou Já falou Então relembrando Tem muita moto aqui Enquanto a gente está caminhando Aqui Para onde a gente está indo mesmo Livia Que é a guia oficial de hoje A gente está indo para a Fuente de Sibeles E depois Fuente de Netuno Sim Isso aí E ontem à noite Quando a gente estava voltando para casa A gente como a gente falou A gente é local já Para casa Já voltamos para casa É para casa É isso Para o Porto Não para o Porto Porto aqui no centro A gente andando e tal A gente fechamos o mapa A gente já tinha mais ou menos o caminho e tal Daqui a pouco a gente foi procurar o nome da rua Só aparecia a plaquinha branca Os azulejos brancos Os azulejos brancos A gente falou Cara, cadê os nomes das ruas? A gente continuou andando Nesse meio tempo Achando que a gente estava indo na direção certa Daqui a pouco a gente acha uma placa Linda Vou tentar botar aqui A Livia tirou foto Até Falou Pô, campanha é legal Conscientizando as pessoas Sobre os perigos do Alzheimer Das pessoas se perderem na rua e tal Então Las Calles Naquela região que não era pequena Não tem nomes Não Então, ironicamente A gente se perdeu por causa disso Um pouquinho Nada muito grave Então a gente teve uns lápis de Alzheimer Ou seja, comprovou a eficácia toda da campanha O que é sensacional Ótima campanha Mas cara, a gente se perdeu A gente se perdeu Então a gente não sabe muito bem como se sentir em relação a isso Campanha é super eficiente Mas a gente Porque fez a gente refletir, certo? É, claro A gente ficou realmente Uma pessoa com Alzheimer não sabe onde ela está Então Calia sem nome E nisso a gente ficou Rodando das Calias sem nome Só que a pessoa com Alzheimer Ela não tem acesso ao Google Maps É, pois é Nem a internet É, então assim Foi o que ajudou muito Senão a gente teria que perguntar pra alguém Mas aí é assumir que você está perdido Quando você pergunta pra alguém Você assume oficialmente Que você não sabe onde está Porque aqueles Os mapas que a gente pega também Não tem todas as ruelas ali Minúsculas, né? Mas deu tudo certo A gente andou só uns 700 metros a mais, né? Na direção errada, diga-se passagem Foi interessante Mas deu tudo certo E agora chegamos, ó lá A gente tem reparado o negócio? Agora quando a gente atravessou a rua Tinha a luzinha verde e a vermelha Eram dois homenzinhos, né? De mãos dadas Sinal pra pedestre Sinal pra pedestre Ontem a gente foi atravessar no lugar Tinham duas mulheres Sainha De mãozinha dada O sinal pra pedestre Então, assim Se alguém souber de fato o que é Bota pra gente nos comentários aqui A gente acha também Que é algum tipo de campanha, né? É Porque nós já vimos o sinal pra pedestre Normal, pare e ande, né? Só que nós temos visto esses também De dois homens e duas mulheres A gente tem visto muita gente Não só andando Como a gente tem visto Muito desse negócio aqui, ó Tipo uma scooter A gente tem visto direto, né? Ou ela abandonada, entre aspas, aqui Ou as pessoas usando E agora a gente parou pra ler mesmo de fato Diz que é um euro, né? Pra começar Aí tem um QR Code ali Que você unlock, desbloqueia ela A gente não sabe exatamente como Se tem que estar ligado ao banco Alguma coisa Ah, mas tá dando uma invejinha Mas tá dando uma invejinha Mas tá dando uma invejinha Mas vamos andar ali Vamos andar Vamos, vamos A gente já tinha lido Historicamente que Buenos Aires Tem muita arquitetura espanhola Francesa, etc Europeia, né? Agora a gente tá comprovando na prática Que realmente, cara Lembra demais Buenos Aires é Em alguns lugares é uma cópia É Daqui de Madrid Até os nomes de bairros De freguesia Sei lá como é que eles chamam aqui Mas retiro Recoleta Aqui não é recoleta É outra coisa Mas é recoleto Recoleto, é Então é interessante comprovar isso Na prática E assim, uma coisa nada a ver Com o que você tá falando Mas eu tô reparando Sim Eu gostei muito dessas janelas Assim, compridas Elas parecem umas portas Elas são bem compridas, né? A gente ficou de ver se aqui Teria aquela persiana Que nem tem em Portugal, né? Que fecha Praticamente todas as janelas Do país inteiro Portugal tem Tá batendo só em mim Eu tô gasparzinho A gente tá sumindo aqui, né? E... O que eu tava falando? Tá De ter aquelas persianas Isso, isso E aqui não tem A gente tem Tem muitas essas portas Como é que chama aquelas portas Que tem no... Mano, tá parecendo um porta-balcão Porque ela é bem comprida São todas janelas barra portas Na verdade Parece que dão pras varandas, né? Pras sacadas Então também é outro detalhe Que a gente tá comprovando aqui Ó, essas janelas assim, ó Dá pra ver? Aqui dá pra ver melhor Outro detalhe interessante É que as faixas de pedestre aqui Não são faixas Aquelas contínuas Olha o sol de novo Ali vai ver Boas fantasmas Max e Livre Elas são assim, ó Tá vendo? Elas têm duas faixinhas Só apontilhadas Mas não tem aquelas transversais, né? Que a gente tá acostumado A gente tá chegando no Parque del Retiro Que é gigantesco A gente vai... Vamos ver O Palácio de Cristal Cristal Cristal, sim Não sei Hablamos de apanhar, pero não mucho Parque del Retiro Muito bonito Uma das entradas dele Mas a gente entra de cara com isso aqui, ó, já É muito grande Muito grande, muito bonito Parece ser muito bem cuidado A gente tinha lido isso já Lembra que a gente falou sobre os parques? São muito bem cuidados Jardinagem, tudo isso E mais uma vez A gente tá comprovando Que a gente pesquisou Bastante E nósotras vamos ficar bronzeados Nósotras vamos pegar um bronce Um bronce Um bronce Como em Cali A gente chegou nesse baita lago aqui do parque A gente tinha dado uma passada rápida ontem por aqui Ele é muito bonito Ele é muito bonito Dá pra alugar uns parquinhos a remo ali Não sei se a gente vai fazer isso por alguns motivos Esse tanque grande del Retiro Esse tanque grande del Retiro É... o primeiro motivo A gente tá muito branco E a gente não trouxe protetor solar Porque não podia entrar no avião com ele A gente não queria comprar outro aqui Gratias a Ryanair Sim E a... sei lá... a aviação em geral É E também a gente tá com a nossa mochila, né? A gente tá passeando com ela Nossa malinha de viagem Dois celulares É... deixa pra uma próxima Deixa pra uma próxima Essas são as coisas boas da gente viajar E passar um espaço curto de tempo no lugar Porque a gente quer voltar e fazer mais coisas Eu tô a Gasparzinho por causa do sol Estamos os dois As pessoas florescentes E aí Então... E aí E aí E aí E aí Esse aqui atrás é o Palácio de Cristal, o famoso Palácio de Cristal de Madrid, né? Fica aqui dentro do Parque do Retiro. O do Porto, Palácio de Cristal do Porto, original, né? Foi inspirado nesse aqui. A gente vai entrar pra ver como é que é lá dentro. Gente, é sério. Esse parque é muito gostoso, muito relaxante. A gente vê um monte de gente deitada na sombrinha lendo ou no sol. Tem um cara de sunga ali, deitado no sol. Ah, e outra coisa que eu tenho achado muito bonito também, tem vários pontos turísticos, né? Mas são pontos turísticos que têm uma arquitetura lindíssima, que nem Palácio de Cristal. A gente vê várias pessoas desenhando, pintando, aquarelando. É muito bonito ver eles fazendo isso, assim, ao vivo, né? A gente acabou de descobrir, nós fãs de La Casa de Papel. E a gente descobriu que a casa lá, o lugar onde foi filmado, como é que é o nome, Lívia? Centro de Investigaciones... Não, Conselho Superior de Investigaciones Científicas. Sim. Então, onde foi filmada a Casa da Moeda, que não era, na verdade, a Casa da Moeda, que era nesse lugar aí, fica isolado. A gente acha que talvez dê pra entrar pelo Jardim Botânico, mas Jardim Botânico... É, mas no Jardim Botânico tem entrada do Jardim Botânico, e tem uma entrada especial, que tem acesso restrito, só pra quem trabalha ou vai pro Cerro Superior. Então, a gente acha que nem tem acesso. Mas se você é fã da Casa de Papel, não, não foi filmada na Casa da Moeda Original. É, mas a gente vai cantar o que a gente ia cantar na frente da Casa de Papel agora, não vai? Esta matina, eu sou no alzato. Ó, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, 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 tchau. Pois é, a gente tinha reservado isso pra cantar lá na frente do cenário bonito, tá? Mas vocês ficaram com a parte linda da gente cantando. E um pouco frustrados, mas nada demais também. É. E essa aqui é a estação de Atocha em Madrid, é a maior que tem, eu não sei se é a do país, mas aqui com certeza é a maior liga, sei lá, tudo que é lugar da Espanha. Cartagena, Barcelona. É, então, por exemplo, se a gente for pra Barcelona, a gente vai sair aqui de Madrid e vai tentar pegar um trem pra Barcelona. E aqui, aliás, foi gravado um dos filmes do Ultimato Born. Ultimato Born? É. Não sei se é o Ultimato ou... Acho que foi o Ultimato. Gravado aqui. É a trilogia do Born aí. É um lugar que vale a pena conhecer, mesmo se eu não for pegar trem nem nada, aqui é o nosso caso. A verdade é que a gente deve pegar o ônibus direto pro aeroporto, porque aqui é o mesmo preço do metro, então a gente já tá aqui. Mas a gente queria conhecer pelas fotos que a gente viu dessa florestinha aí atrás, ó. É um lugar muito bonito, muito cheio, muito grande, tem muito mais coisa pra lá. Isso aqui é só, diria, a parte turística, talvez. A gente se sente até no aeroporto, porque teve até aquelas esteiras de bagagem. É, aquela parte de alfândega, né, parece, pra examinar a mala e tudo. Bem legal. É muito grande aqui. Grande pra caramba. Do lado de fora também chama a atenção, é muito grande. Como se sente aí, voltando pro aeroporto agora? Eu quero ficar mais um pouquinho. Estamos num ônibus pro aeroporto, na hora que leva cerca de meia hora. É. 5 euros. A gente tá esperando o horário do embarque aqui. Ó a Lívia concentrada ali, né? Só no celular. É. 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 A gente vai dormir um pouquinho até a nossa bolsa daqui a uma hora. É. É. que a gente vai dormir. É. 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 Não vão ser todos vlogs desse jeito, mas acho que é um formato que pode dar certo. É. A mensagem que a gente quer deixar é viagem. Invista em viagens. É. A gente sempre... Na nossa opinião acho que é o melhor investimento. É o melhor investimento. Que você vai aprender de cultura e conhecimento mesmo na prática sobre os lugares. É. Às vezes você não vai aprender a mesma coisa se você for estudar sobre o assunto. Então invista em viagens. Conheça outras culturas. Você abre o seu horizonte. Você vê outras pessoas. Você vê outras formas de pensar, de agir. Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa ir longe também. E a gente não tem muito dinheiro sobrando. A gente guarda. A situação melhorou um pouquinho. A gente sabe economizar. Mas a gente, ao invés de... Assim, a gente pode andar. Ao invés de pegar um Uber de vez em quando. Vamos andar então. Guarda aqueles 5, 6 euros, né? Para uma viagenzinha. Isso vai acumulando, acumulando, acumulando. E a gente consegue conhecer essa viagem. Vai viagem. Então é o que a gente vai fazer. É o que a gente tem feito agora. Guardando esses trocadinhos. Para poder juntar e fazer uma viagem. E é a mensagem final desse vídeo. Viagem e invistam em vocês. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.